Amor 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 Nunca vou falhar contigo, doutora A tua calma tormenta a minha mente ultimamente E os meus pecados, oh Deus, sabe como se perdoar Se for o passo dos teias, cometo um monte de asneiras E lá vem você me pondo sempre em orações Lá fora tem muita coisa, problemas e turbulência Imagina se eu te perco lá agora Sempre que eu cometo, sinto muito medo Você não é meu amor, mas tem medo desse medo Sempre que eu cometo, sinto muito medo Você não é meu amor, mas tem medo desse medo Você não é meu amor, mas tem medo desse medo Você não é meu amor, mas tem medo desse medo